Hoje é um dia muito importante. Um dia de alegria, um dia de fé, um dia onde nós temos de demonstrar para esse time o sucesso que foi o ano 2019. Vamos fazer uma retrospectiva para demonstrar que aquilo que foi proposto no começo do ano, nós conseguimos, mas conseguimos por causa desse time. E além disso, nós vamos ter uma prospectiva para que a gente possa avaliar e criar os novos desafios para 2020, para agregar valor no processo e da missão do SEBRAE. Para que o SEBRAE do futuro são eles que fazem e o SEBRAE que o Brasil precisa são eles que fazem. Esse é o nosso maior objetivo. Essa reunião hoje em Campinas, trazendo todos os funcionários do SEBRAE, do SEBRAE aqui, do Zale, para haver uma coordenação e um trabalho focado em atender aquele que tem negócio. Em atender aquele que quer abrir um negócio. Em atender aquele que quer empreender. Todos no SEBRAE têm essa função, transformar a vida dessa pessoa que tem o seu negócio, que já é tão difícil, numa vida mais fácil. E poder fazer desse seu empreendimento, desse seu negócio, um faturamento que dê para melhorar de vida, sustentar sua família e transformar o Brasil. Esse encontro de trabalho, do fechamento de 2019 e o início de 2020, traz para a gente um grande desafio, um grande aprendizado. Melhorar aquilo que a gente já fez de bom e se surpreender nos novos desafios que vêm pela frente. O SEBRAE que o Brasil precisa é aquele que entrega mais produtividade, mais resultado para o empreendedor. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Capacitar, aprender, entender e melhorar esse timaço para fazer um 2020 melhor do que 2019. Que venha 2020, que venham os novos desafios, que esse time integrado, pessoas melhores, capacitadas, farão um Brasil melhor. Esse é o papel do SEBRAE. O SEBRAE do futuro é mais ágil, é um SEBRAE destravado, é um SEBRAE que vai medir o impacto real na ponta e não apenas o esforço. É um SEBRAE com foco muito grande na educação empreendedora dos nossos jovens e da nossa população com mais de 60. É um SEBRAE moderno que vai ajudar as pessoas a se reposicionar no mundo moderno e que será um mundo com menos empregos formais e muito mais negócios, muito mais empreendedores. Nós estamos aqui em São Paulo, reunidos especificamente em Campinas, todo o nosso SEBRAE. Mais de 1.800 pessoas. Um encontro de reflexão, de treinamento, de melhoria e de conscientização do SEBRAE que o Brasil precisa. Aquele SEBRAE que vai trazer o desenvolvimento ao país. É um encontro muito importante. Essa reflexão, essa elevação, esse momento em que se reúne todos para uma reflexão tão grande como essa, o resultado focado no aumento do emprego e da produtividade. E hoje, quando a gente fala também no futuro do SEBRAE, o futuro do SEBRAE é um futuro muito especial. As mudanças que estão acontecendo aí, inflação baixa, taxas de juros baixa, dívida pública caindo. O crédito vai chegar com muito mais facilidade e muito mais baixo. E quem vai ganhar com isso é a sociedade. Porque o empreendedor, que é um investidor nato, um entusiasmado nato, ele vai pegar esses recursos, fazer investimento, empreender com ele, gerar emprego, gerar renda, aumentar a produtividade e deixar o Brasil mais feliz. Legenda Adriana Zanotto